Boas pessoal, daqui é o Sebastião e sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez aqui é só para vos dizer porque não tinha vídeos no canal, mas eu estava com umas provas aqui na escola e tinha de estudar e é isso, foi isso e hoje vamos ter mais vídeos, acho eu, não sei, mas quando? E obrigado por os 39 subscritores, meu, fogo, nem acreditava nisto, fogo, e é isso, estou muito animado hoje, por causa que eu cheguei aos 39, falta um subscritor e apoiem aí o canal, deem likes e quem não sabe o meu sonho era ter um milhão de inscritos, fogo, eu queria ter muito, mas acho que não vou ter, Eu sou fraquinho E é isso E é isso pessoal, espero que tenham gostado, deem like, compartilhem, subscrevam-se, porque só falta um inscrito para chegarmos aos 40 E é isso, vamos ter alguma, acho que vai ser amanhã ou depois da manhã, não, não pode ser, não, esta semana não vai ter, e por causa que eu vou ter escola, não nesta que vem, é na outra E eu vou ter escola, e vou ter provas também outra vez, e vai ser quando eu acabar a escola, daqui a 3 semanas, ou 4, 4 semanas, e é isso, espero que gostaram deste vídeo Subscrevam-se, compartilhem-se, compartilhem para todos os vossos amigos, e é isso, espero que tenham gostado, e fui obrigado pessoal